Eita, gelé! Dança, gatinho, dança! Eita, gelé! Dança, gatinho, dança! É assim! Eita, gelé! Eita, gelé! Essa morena que tá aqui do meu lado De vestido comprido e cabelo decotado Essa morena que tá aqui do meu lado De cabelo comprido e vestido decotado Tá me olhando, eu acho que tá dando mole Eu quero ver ela dançar Piseiro com bola e bola E bola e bola E bola e bola Eu quero ver ela dançar Piseiro com bola e bola E bola e bola E bola e bola Eu tava me olhando, eu acho que tá dando mole E bola e bola E bola e bola Eu quero ver ela dançar Piseiro com bola e bola Eita, gelé! Dança, gatinho, dança! Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo